Venham e por regras em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvidos ao que os outros dizem Eu quero esse amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor A gente ama, qualquer coisa serve para relembrar Um vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele vestido do perfume dela que ficou no frasco Sob a penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste O fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, um amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando em nosso suor Ainda ontem Chorei de saudade Lelei tua carta Sentindo perfume Faz que fazer com essa dor Mato esse amor ou me mata O ciúme Valeu gente! Valeu gente! Valeu gente! Valeu gente! Valeu gente!